O Rico Manzano não é só produtor musical, compositor, é muito instrumentista, ele também é advogado. Esse cara tem a mente brilhante, inclusive o vídeo que a gente fez em 2018 era sobre direto autoral, ICR, ISRC. Igual o que você fez no meu vídeo, né? Igual o que você fez no meu vídeo. E cara, quem quiser ver esse vídeo, vai lá no meu canal no YouTube ou aqui vai ter, quem está vendo no YouTube, esse podcast tem aqui o card para clicar. Mas eu queria falar com você, Rico, semana passada eu trouxe aqui no podcast a Camila, uma cantora de sertanejo, é um outro universo, mas o universo da música também é cantora e compositora, e a gente tocou um pouco nesse assunto, que é até onde termina e começa o trabalho do produtor para entrar ali como compositor de uma música. Quando que um produtor musical vira compositor e quando ele é produtor? Onde está essa fronteira, esse limite, essa divisa entre esse trabalho, né? Esse é o temaço que está rolando aí aqui no Brasil. Mas antes de falar disso, que eu recebo mensagem até hoje daquele vídeo que a gente gravou. É verdade. Direitos autorais, a galera me manda muita mensagem, é muito massa. Eu acho que antes de te responder isso, a gente tem que saber o que é composição, o que é uma obra musical. Porque muita gente fala aí um monte de coisa e não tem um embasamento de fato do que é. A composição, ela não é definida em lei como algo objetivo. A própria lei brasileira diz que a composição é uma criação de espírito, ou seja, não se define o que é ser o compositor ou não da obra, da obra musical. Ao decorrer dos anos, o mercado entendia que a composição era uma junção de letra e melodia. Ao decorrer dos anos, o próprio mercado musical começou a entender diferente o que é uma composição. Então, é um conceito que está em constante mutabilidade. Então, quando alguém fala, é isso, eu falo, olha, é isso agora. No passado, era entendido de outra forma. A gente não tem uma regra de composição, é isso, né? O que aconteceu nos últimos anos? O que acontece muito? Na música... Quando a música... A música eletrônica, de fato, a música popular se popularizou. E a música eletrônica pop, né? O papel do produtor, ele ganhou uma relevância maior na composição da obra, da música. Como eu te falei, as minhas músicas eu estava compondo e produzindo. Porque é um processo natural. Se você for gravar alguém do trap, alguém do funk, você vê que o produtor, muitas vezes ali, está fazendo isso junto com o artista. Ou o artista vai lá, deixa só a voz e sai a música. E nos últimos anos, o mercado tem entendido. E lá fora, você já é muito... Já está muito mais consolidado esse entendimento. De que os produtores musicais fazem parte da composição. Quando essa música é criada dessa forma. Criada ali na mesa de edição, na mesa do estúdio, tem uns beats programados. É, mas não só isso. Às vezes a pessoa já vem com uma letra e melodia, até uma harmonia. Mas aquilo se materializa, de fato, com o produtor. Aquilo existe de verdade. E isso acontece muito na música pop, em geral. E ninguém está inventando a roda que eu falando que é. Se você vê os créditos dos grandes artistas, o Kanye West, que acabou de lançar o álbum, né? É até engraçado. A parte de compositores é gigante. Que deve ser todos os produtores que participaram de cada faixa. A Luísa Sonza também lançou o álbum agora. Também acredita todos os produtores. Esses produtores provavelmente não interferiram em letra e melodia. Provavelmente. Eu não tenho as informações mais grandes. Ali, quase certeza que não. Então, no mercado pop, ou com a Gloria Groove, ou com a Isa, ou com essas cantoras grandes, ou lá fora, Justin Bieber. Cara, no mercado pop da música, já é subentendido que o produtor musical, ele está construindo junto com o artista aquela música. A não ser que já existisse a música. Chegasse a música pronta. Essa é a música. Que é diferente de alguns outros nichos. Por exemplo, talvez no Sertanejo, é um nicho diferente. Onde já tem aqueles clubes de compositores. Que aí o compositor já chega com a letra, melodia, arranjo, introdução. Já chega com a música moldada. E cada nicho vai atuar de uma forma diferente. E o produtor, nesse caso, no Sertanejo, ele vai acertar uma coisa ou outra. Ou muda essa frase. Ou então, muda esse trecho. Só dá uns pitacos, na verdade. É, porque é isso. Se você mudar uma palavra numa música, em tese, você é coautor. Em tese. E tem várias histórias, né? Prontos. De mó galera aí que muda uma letra e vira coautor, né? Porque autoria, tu não sabe que é na autoria que a galera ganha mais grana, assim, em relação a direitos autorais. Mas não é nem por isso. É por uma questão de que... Eu acho que, nesse sentido, o mercado internacional acertou muito. E falou assim, meu, é confuso entender quem é o coautor. O que é uma composição. Então, vamos tentar acreditar todo mundo que faz parte daquela composição, daquela obra musical. E isso quem tá fazendo são os maiores artistas do mundo. Não é, tipo, qualquer pessoa, sabe? A gente que tem reconhecimento, que tem estrutura, que foi um entendimento. E aqui no Brasil a gente tá um pouco atrasado ainda. Em relação a esse entendimento. Então, no fundo, o melhor é combinar antes. É conversar com o artista. Colocar isso em contrato, que vai ter as porcentagens pros produtores. Mas o mais difícil é você definir a porcentagem de autoria antes de a música rolar. Porque você não sabe o quanto que cada um vai trazer de... Porque também tem isso, né? Tem grupo de produtores que produzem uma música, às vezes. Então, você não sabe exatamente o quanto que cada um vai contribuir pra aquela obra. Mas é tanta confusão nesse meio, que às vezes vale a pena definir antes. Acho que todo mundo entra mais tranquilo e sabe mais tranquilo. Não que talvez seja o mais correto e justo de verdade. Mas acho que pra evitar conflitos, é o melhor, assim, a fazer. E o beatmaker, né? Tem entrado muito com o autor nos traps, etc. E eu acho que é algo que vai só aumentar. Porque hoje em dia o produtor musical, ele é uma peça... Ele é uma marca registrada naquela música. Você ouve o Papatinho, que sai como intérprete também, etc. Você vê que ele é uma figura que o Diplo... Enfim, você pode pegar N pessoas. E isso ficou muito claro que o produtor musical agora assumiu, principalmente no mercado pop, uma figura de mais relevância, de fato. E é isso. Porque às vezes o artista vem, solta uma voz, vai embora. E o cara faz todo o resto. Faz em uma hora e o produtor cria uma música maravilhosa em três semanas. E, pô, o cara criou tudo. Criou os arranjos, mudou o BPM, fez tudo. Colocou parte aqui, tirou aqui. Quando não muda a letra e quando não muda a melodia. Mas aí fica bem claro, né? Fica bem claro. Agora, quando chega uma banda, vamos dizer, de rock, com tudo pronto ali. Vai, tudo pronto não. Mas a música ali já é estruturada. A música é essa aqui. Guitarra assim, bateria assim, baixa assim. Aí o produtor fala, não, vamos... Faz uma transição entre aqui o refrão e a ponte. Mas o cara mesmo que faz, ele só dá pitaco. Sim. Ó, baterista, essa virada aqui, meu, não tá legal? Muda essa virada. Aí não. Aí não, porque eu acho que... Aí é o trabalho clássico do produtor, né? Os co-autores têm que se entender como co-autores, né? Eu acho que, como eu tava dizendo, eu acho que na música que envolve música eletrônica fica mais fácil de entender que a função do produtor vai ser quase sempre co-autor. Na minha opinião, né? Assim, tem gente que pode pensar diferente, mas aí a minha opinião e dos principais artistas e produtores musicais do mundo, em número de plays. Então, vamos lá.